Organizando fora, nós organizamos dentro. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quer dar os primeiros passos no budismo, conhecer as escolas tradicionais budistas, as diferenças entre elas, as similaridades, quer dar o primeiro passo, quer começar do zero nos ensinamentos budistas, é só ir criando a inscrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Bom, gostaria de compartilhar com você hoje uma reflexão, sempre tentando trazer para uma coisa mais dia a dia. Eu estou gravando esse podcast aqui no primeiro dia do ano, do calendário, do calendário cristão. E eu pensei assim, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser prática, eu não vou fazer prática, vou fazer zazen, fazer meditação. Mas antes disso eu vou limpar aqui o meu local de prática. Mesmo que já esteja limpo, eu vou escovar o zabuton, que é um... no zen budismo, eu sou monge zen budista, se você não sabe. Nós sentamos, se é no mosteiro, geralmente é no tatame, né? É de junco, é tipo palha, né? Já aqui no ocidente a gente tem que montar os nossos locais de prática, porque a gente não tem templo e mosteiro, temos poucos, né? Então nós geralmente usamos um zabuton. É como se fosse uma almofadinha bem fina, quadradinha, que você coloca para meditar no chão, né? Para o seu joelho não ficar em contato direto com o chão, para não machucar os joelhos. E você coloca o zafo, né? Que é a almofada que a gente usa no zen, almofada de meditação. Aí eu peguei aquelas escovas de lavar roupa mesmo, que ela é meio oval. E aí eu fui lá e esfreguei bastante, tirei todas as coisinhas que tinham no zabuton. Aí limpei, aí peguei o zafo, né? A almofada é redondinha, fui escover ela inteira. Aí eu peguei o aspirador e tirei o pó em volta, né? Eu falei, agora sim. Aí eu pensei, nossa, que bom, né? Já começar o dia, o primeiro dia do ano do calendário. Eu digo o primeiro dia do ano do calendário, porque no budismo nós estamos em outro ano. 2022 é considerado a partir do calendário cristão, a partir do nascimento de Cristo, né? O budismo comemora, não comemora essas datas. E nós seguimos, de forma geral, assim, como os budistas, eu sou monge zen budista, eu vivo numa sociedade onde o calendário vigente é o calendário cristão. Então eu sigo, eu estou no ano de 2022, em relação ao calendário. Porém, em relação ao budismo, nós estamos em outro ano, porque o Buda nasceu, aproximadamente, aí, 463... É 457, 463 antes de Cristo. Ou seja, o budismo tem mais de 2.500 anos. Então é outra data. Mas, como acabei de explicar, eu vivo num... Os budistas também vivem numa sociedade onde o calendário vigente é o cristão. Então, no primeiro dia do ano do calendário cristão, eu fui lá e fui dar uma limpada nas coisas, né? Eu pensei, nossa, isso é muito bom, porque nós, quando organizamos fora ou dentro, vice-versa, né? Mas, quando nós fazemos um trabalho externo, nós temos que organizar as coisas, manter as coisas limpas, né? Temos que dar manutenção. E, na minha vida, isso foi sempre uma grande dificuldade. Eu sempre tive as coisas, mas eu não dava muito manutenção nas coisas, né? Cuidar, limpar, organizar. Então, eu usava... Ia usando as coisas. E isso não é muito bom. É bom a gente ser... Cuidar dessa parte da manutenção, né? Então, eu falei, ah, vou limpar tudo aqui. Vou deixar bem limpinho, porque eu quero cada vez mais ter o hábito. Então, o meu escritório é organizado, a minha mesa geralmente está organizada, o meu local de estudo, né? Porque eu tenho a minha mesa de trabalho com computador e tem uma outra mesa onde eu uso para estudar, para ler, para escrever. Então, eu falei, vou deixar tudo organizado. E esse podcast é para falar sobre a questão da organização. No Zen, nós temos as duas principais atividades do monge, é o Zazen e o Samu. Não só para os monges, não os praticantes no Zen, é o Zazen e o Samu. O Zazen é a meditação sentada, é a prática principal. A outra prática extremamente importante também no Zen Budismo é o Samu. Então, o Samu é a limpeza, é a manutenção, é o cuidar. Deixar as coisas sempre organizadas. Para você ter uma ideia, o templo, eu vi um vídeo no YouTube interessante sobre a ordem que eu faço parte do Zen Budismo é a Soto Zen. E na Soto Zen, o templo que o fundador da escola Soto no Japão é Heidogen. E o templo tem mais de 800 anos. O mosteiro, né? Um templo, na verdade, é um mosteiro com vários templos, várias construções, assim. Não é só um. E os templos, o templo principal, ele é limpado há 800 anos todos os dias. Então, se você vai ver vídeos, vai ver coisas sobre o Zen Budismo, você sempre vai ver os monges limpando, varrendo, dando manutenção, lustrando as coisas. Porque isso é uma forma também de prática. Porque o Samu, ele é em silêncio. E ele é uma prática também. Porque você está limpando, você está organizando fora. Só que quando você organiza fora, você acaba organizando dentro da tua mente. Quando você limpa fora, eu até quando estou limpando fora, eu falo, limpando fora, eu limpo dentro da minha mente. Então, quando eu estou limpando as coisas, eu também, de alguma forma, estou limpando a minha mente. Quando eu organizo as coisas fora, externamente, eu também estou organizando internamente a minha mente. Porque depois eu vou entrar em contato, eu vou sentar na minha mesa para trabalhar, eu vou sentar no meu local de prática de Zazen. Tudo vai estar organizado, vai estar limpo, vai estar preparado para que eu possa fazer a minha prática. Então, é um círculo virtuoso. Um ciclo, né? Um ciclo virtuoso. Porque se eu limpo fora, quando eu for usar essas coisas, elas vão estar organizadas. Então, é melhor, fica mais fácil para usar. Eu conseguindo usar bem, eu vou estar bem. Então, eu vou organizar novamente, vou limpar novamente. Então, isso vira um ciclo positivo. Então, quando nós limpamos e organizamos o ambiente externo, é porque a nossa mente também está organizada. Então, a gente tem que começar por algum dos dois. Ah, se você, por exemplo, você pode pensar assim, ah, mas eu só limpo fora quando eu estou bem dentro. Você vai ter que começar por algum lugar. Ou você vai ter que organizar a sua mente, praticar Zazen, ou você organiza fora. Pensando nisso, até vira uma... Falando com você aqui agora, né? Porque eu tenho sempre temas gerais do podcast, eu vou falando conforme as coisas vão surgindo. Pensando bem agora, o Zazen e o Samu, eles são complementares. Por quê? O Zazen, você senta para despertar a mente e naturalmente sua mente como um efeito secundário do Zazen. Sua mente fica mais organizada, fica mais clara, fica mais limpa. E quando você está bem dentro, você pode limpar fora. E aí você vai fora, organiza, limpa, deixa tudo organizado, deixa tudo bem organizado para que você possa usar bem. E aí você acaba ficando bem e isso te permite voltar, continuar a fazer Zazen. Aí você organiza dentro e organiza fora, organiza dentro e organiza fora, limpa dentro e limpa fora. Olha que interessante. Foi um insight que eu tive aqui agora falando com você. Então, nós precisamos organizar. Vocês podem perceber o contrário, né? Uma casa, um quarto sujo, que não está cheirando bem, que está desorganizado. Isso demonstra totalmente como está a nossa mente. É um reflexo da nossa mente. O nosso mundo externo, a nossa casa, o lugar onde a gente mora, o lugar onde a gente vive, é um reflexo de como está a nossa mente internamente. Então, tome cuidado. Observe como está à sua volta. Como é que estão as suas coisas? Estão organizadas ou estão jogadas? Ou estão de qualquer jeito? Porque elas demonstram como está a sua mente. Tem até uma coisa interessante. Às vezes você vai num retiro, numa meditação, e aí eu já vi uma situação assim, eu já ouvi falar de uma situação assim, né? Todo mundo chegou no Zendô para praticar. O Zendô é o local onde se faz a Zen. Porque no mosteiro, por exemplo, existem várias outras partes, né? Então, tem uma parte que faz os a Zen. Aí tem uma outra construção, né? Como se fosse um outro prédio. Onde são os dormitórios. Aí um outro lugar é a cozinha. Então, são vários locais diferentes, né? E aí o Zendô, o pessoal chegou no Zendô e sentou. Aí a mestra, era uma professora, falou, vocês estão vendo a bagunça que está o sapato de vocês lá fora? Aí estava tudo jogado. Imagina aquela coisa, cada um chegou rápido, porque tinha gente atrasada, tinha gente que chegou na hora, e estava tudo meio bagunçado. Pois é, a mente de vocês está exatamente como vocês deixaram o chinelo de vocês. Aí todo mundo ficou assim, né? Por quê? Se você está apressado, você está com a mente agitada. Então, você vai chegar, você não vai ter consciência da forma como você entrou, você não deixou com tranquilidade os seus chinelos lá na entrada, você deixou tudo bagunçado, você entrou de qualquer jeito, entrou correndo, entrou, entendeu? Então, essa é a importância de nós cuidarmos da nossa mente e também cuidarmos do ambiente externo. Tem uma entrevista de um sensei lá no Japão, que é brasileiro, eu achei muito interessante, o Ryosho Sensei, que ele falou assim, tinha uma matéria sobre ele, né? Ele já é abade de alguns templos lá, tem uma história bem legal. e ele é brasileiro, ele é bem novo, ele tem vinte e poucos anos. Ele já é abado de três templos lá no Japão. Ele foi treinar lá, treina lá muitos anos e tudo mais. E ele disse que, uma coisa interessante, né? da organização, da limpeza, ele disse que nunca, ele não imaginava determinadas peças e partes dentro de um templo, de uma casa, dos locais onde ele limpa, né? Ele falou que tinha coisas que ele nem sabia que existiam. Ele falou, a gente tem que ilustrar o ralo do banheiro, do chuveiro, coisas assim, né? Então, estou falando esses detalhes assim, para vocês terem uma ideia que são interessantes essas histórias. E aí, eu quando eu limpei o meu local de prática, o meu zabuton, né? Que é tipo uma almofada fininha, quadrada, aí eu fui lá e arrumei o aspirador e fui guardar. Aí quando eu olhei assim, eu estava indo guardar, tinha uns pelos, uns cabelos embaixo, porque eu limpei em cima, e limpei o zafo e não limpei embaixo. Aí eu falei, não, vou ter que fazer tudo de novo. Aí peguei, tirei o zafo de lado, peguei o zabuton, virei, limpei ele do outro lado também, porque eu pensei, o fato, ninguém está olhando. Eu poderia simplesmente sentar aqui e praticar. Não tem problema. Ninguém está olhando. Porém, eu quero fazer as coisas completas. Eu não quero ficar escondendo nada. E essa atitude mental reflete nas nossas atitudes no dia a dia. Então eu virei, peguei a escovinha lá de novo, porque eu já tinha guardado, passei, limpei todo o outro lado, o lado de dentro, e aí peguei o aspirador, desenrolei o fio de novo, liguei, aspirei tudo de novo, e depois enrolei, guardei, e depois fui fazer a minha prática. Porque, olha só que interessante, as atitudes, eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz tudo. Por quê? Porque é uma atitude mental, é um hábito mental. E aí, se eu, presta bem atenção, que interessante, se eu limpo só em cima, sei que embaixo está sujo, e escondo essa sujeira, possivelmente eu vou ter esses tipos de atitudes na minha vida, no dia a dia, de ficar escondendo as coisas que eu não quero que sejam vistas. Então, quando eu tiver uma emoção negativa, ou quando eu passar por uma situação, eu talvez não vou querer ir lá e conversar sobre aquela situação difícil, talvez eu não vá pedir desculpas por uma coisa que eu fiz. E eu fazendo essa atitude, eu lembro de atitudes que eu tive essa semana. Eu tive atitudes com a minha companheira, e eu refleti sobre aquilo, porque não foi legal. Mas nem ela tinha percebido que havia acontecido aquilo. É que são coisas pessoais, mas eu não quero também ficar abrindo a minha vida assim, mas só para vocês entenderem, eu fiz uma coisa essa semana e minha companheira nem percebeu. Essa atitude minha tinha ciúmes envolvido. Não é nada de relacionamento, de outras pessoas, foi uma situação específica. E aí, eu tive uma atitude de ciúmes. E aí, tudo bem. Ela nem percebeu, depois eu fui falar com ela, olha aquele dia, aconteceu isso, isso, isso. Eu tive essa atitude e eu... Aí ela, nossa, eu nem percebi. Mesmo você não tendo percebido, eu vou tentar melhorar e não fazer isso. Porque não é uma coisa legal. Você não percebeu, mas eu percebi. E aí, eu trouxe, eu trouxe essa, essa situação para ela. Então, é a mesma coisa que do Zabuton. Eu poderia não ter falado nada e ficado com aquilo, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tentando revelar e mostrar também os meus defeitos, os meus erros? Porque é só desse jeito que eu vou poder mudá-los. É só quando eu exponho para mim mesmo, primeiramente, porque a nossa tendência é quando a gente erra, a gente faz uma coisa negativa que a gente não gosta, a gente acha chato, feio, ruim lidar com aquilo, porque lidar com as nossas sombras, as nossas coisas negativas, é chato, é desconfortável. Essa é a melhor palavra, desconfortável. Aí a gente faz o que a gente esconde, os nossos defeitos, a gente culpa o mundo, os outros. Sendo que, para nós mudarmos, nós temos que jogar luz nos nossos desconfortos, nos nossos erros, nas nossas coisas negativas, no nosso ciúme, orgulho, apego, inveja, raiva. A gente tem que jogar luz nisso, porque é só assim que a gente vai evoluir, vai melhorar. Então, olha que interessante, quando nós temos essa atitude, não, eu vou tirar as coisas dos cantos, dos fundos, onde eu guardo, para ninguém ver, eu vou tirar essas coisas daí e vou jogar luz nelas, eu vou limpar elas, vou limpá-las. Aí a nossa atitude muda. Por isso que é tão importante a gente praticar Zazen, fazer Samuna, é limpar, dar manutenção, organizar, limpar, lustrar as coisas, deixar bem organizado, porque isso reflete uma atitude mental. E quando a gente faz isso, a nossa atitude mental também vai ser assim. Então, quando eu limpo fora, quando eu organizo fora, eu estou limpando dentro da minha mente. Então, observe a sua volta, veja como está a sua vida, as suas coisas. Se não tiver do jeito que você gosta, estiver tudo bagunçado, desorganizado, sujo, agora, termina esse podcast, vamos supor que está no seu quarto, está aquela bagunça, não pensa, vai lá, pega os tênis que estão jogados, as roupas que estão jogadas, põe tudo para lavar, faz uma pequena organização, porque esse é o primeiro passo para a mudança de atitude mental. Porque, para mudar dentro, nós temos que mudar fora e vice-versa, nós temos que dar o primeiro passo. Então, talvez esse passo externo de arrumar as coisas externas, comece a arrumar a sua mente dentro, internamente. Mas, para isso, requer uma atitude, uma atitude mental e uma atitude de corpo, você vai ter que fazer. Só o fato de você pegar umas roupas, assim, e colocar para lavar, pegar a sua mesa, pegar as coisas, não importa a bagunça, foca em um objeto e guarda ele, depois foca em mais um, guarda, quando você ver, você vai arrumar seu quarto inteiro. Sua casa, sua louça, se tiver louça suja, vai e pega um garfo e lava um garfo. Não pensa, simplesmente vai lá e lava. Se tiver uma louça lá no escorredor para secar, pega o pano, seca um copo e guarda. Depois você pega outro copo, seca e guarda. Vai fazendo de um em um, quando você vê se você já terminou, você arrumou sua casa inteira. Tem dia melhor para arrumar a casa no primeiro dia do ano, porque isso vai demonstrar a sua atitude para o resto do ano. Não pense que no primeiro dia do ano que você resolveu fazer dieta, se você fez 365 dias do ano passado, só comeu mal e você acha que porque virou um dia do calendário, suas atitudes vão mudar. Ah, não vão. Suas atitudes vão mudar quando você tomar uma atitude. Não quando você ficar falando, ah, no dia primeiro eu faço, ah, na segunda eu faço. Ah, mas hoje, ô monge, mas hoje é sábado. Não, não importa que dia é. Hoje é um dia. A minha companheira falou uma coisa, ela falou, ah, eu quero fazer Zazen 365 dias no ano, nesse ano, 2022. Eu pensei assim, eu não quero fazer Zazen 365 dias no ano. Eu pensei comigo, nem comentei com ela, né? Eu quero fazer Zazen hoje e eu quero só me atentar ao hoje. O que eu tenho é só esse tempo agora. Então, eu vou limpar as minhas coisas, vou vestir meu manto de monge e vou praticar. Hoje. Aí, o que eu tenho que fazer depois? Ah, eu tenho que fazer um podcast. Vim aqui fazer esse podcast pra você. O que eu tenho que fazer depois? Tenho que fazer um café com Dharma lá no grupo do Telegram. E depois? Aí eu tenho as minhas atividades. Eu não quero fazer todos os dias do ano. Esse tempo, ele é só uma ideia. Eu quero fazer hoje. Quando for amanhã, amanhã eu vou querer fazer amanhã. E assim sucessivamente. Se eu fizer isso todos os dias, quando chegar no final do ano, eu vou ter olhado pra trás e falei, missão cumprida. Todos os dias eu fiz. Por quê? Porque eu não fiquei pensando em 365 dias. Isso é muito distante. Eu pensei no agora, no hoje. Então, eu vou fazer agora. Então, você quer começar o ano bem? Você quer mudar de atitude, alimentar? Você quer mudar de atitude em relação ao corpo? Quer fazer exercício? Quer fazer meditação? Quer aprender o budismo? Começa agora. Você vai parar e vai fazer. A sua mente vai criar várias desculpas. Ah, mas hoje é sábado. Ah, mas hoje é dia de descansar. Ah, mas hoje é dia do trabalho. O trabalho não se faz nada. É, aí você vai ter essa atitude hoje, amanhã, depois, né? Quando chegar no final do ano que vem, você vai falar a mesma coisa. Ah, agora eu vou fazer votos. você tem que começar agora. Eu vou pedir para você tirar um print de onde você ouve esse podcast e publicar no Instagram e marcar arroba sobre budismo e arroba monge butsukei. Às vezes eu vou falar arroba, eu falo arrumba. Foi a segunda vez, já. Então, marca a gente para eu saber se vocês estão gostando e posta no stories de vocês. Um grande abraço e até o próximo podcast Iluminação Diária.